Caramba, olha o jeito que a gente fica quando chega aqui na shop 370, que lado você está? Hã? Direita e esquerda? Não, tem coisa de R$1,90, gente, o que que é isso? Olha! Camiseta infantil! R$1,90, você não paga nem em chuchu! Calça de moletom feopado infantil, R$1,90. Mas não é preço de chuchu isso, como que você vende calça esse preço, Mayumi? É pra vender bastante hora essa. Caramba, mas por isso que tá sempre cheio. Olha a camiseta! Camiseta juvenil manga longa. Quanto? R$3,90. Olha essas da Mônica e esse bolinha, que bonitinha. Turma da Mônica, infantil. Hum! R$6,90, olha as estampas. Estampas lindas! Bailarina! Hum! R$6,90. Ah, meu Deus! Conjunto infantil. Corre, porque esse tá R$6,90, hein? Ah, meu Deus! Bebê, da Alcatec, só tem PM, R$11,90. Olha, cada conjunto bárbaro, camisa, manga longa. Manga longa, R$11,90. Se disser que não tem dinheiro, eu te enforco. Que é o conjunto juvenil, até o 14. É R$11,90. Ah, meu Deus! E aqui os conjuntos, na linha Marisol e Mauve, BB. Hum! R$18,90, todos esses conjuntos. Cris, é lindo ou não é? Ah, meu Deus do céu! Eu tenho que ficar louca aqui. Rua Coelho, Lisboa. R$393, o nosso telefone 217-9374. E acima de 50, em duas vezes. Eu não sei o que dizer, eu fico absolutamente sem palavras aqui. Eu, ó... Eu, ó... Eu, ó... Tchau, tchau.